Era o ponto de, entre aspas, estação dos alunos no qual ele se protegeu da chuva e do sol enquanto esperava-se os respectivos âmbitos. O que é radicalizar virar? É, esse é o objetivo. Luiz Moretti, secretário do meio ambiente. Ele vai poder explicar mais. Cabe a ele. Na verdade, se está trocando muito as áreas da cidade, as áreas que tem cupinha estão fazendo, estão portando tudo. E aí, a região está bem condenada de cupinha. Então, as árvores que estão condenadas, eles tiram um dia da semana para estar derrubando. A cidade inteira vai fazer isso, na verdade. Então, eu não sei se ali foi esse motivo. Só ele que pode explicar se foi esse motivo, na verdade. Será que deve ter projeto de reemplantar novas árvores no lugar? Estão replantando. Os aqui que fez a cama de arrancar já replantaram. Estão replantando árvores em todos os lugares que estão sendo... Eu falei com eles também. Não tinha muda, foi comprado muda para fora, que não tinha. Chegou as mudas e eles estão replantando. Porque é onde a gente teve conhecimento. Porque eles trabalham com dois... Dois diaristas para replantar árvores, sabe? Muito pouco, sabe? Então, eles trabalham com duas pessoas. Então, por isso que é a demora de estar replantando. Só que seria o certo eles já replantar para depois cortar, né? Entendeu? Mas daí é da cabeça do secretário do MPL, de Luiz Moretti. Muito obrigado. Obrigado. A dinâmica é muito boa. É boa.